Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayane, hoje é dia 29 de outubro de 2020 e esse é o nosso episódio número 647. Hoje continuo olhando esse paper feito pela Universidade de Colômbia. Confesso que eu esqueci o nome do autor ou dos autores, nem prestei muita atenção nisso, meio que confiei no selo da Colômbia, que no universo do investimento da linha do Ben Graham, Warren Buffett, ou seja, o que as pessoas chamam de Value Investing algumas vezes, é a instituição chave, porque o Ben Graham deu aula durante um bom número de anos em Colômbia e essa tradição se perpetua até hoje, com Joel Greenblatt estando aula e tal. Então é uma uma proveniência boa. Então hoje, depois de duas semanas sem fazer episódios, eu voltei aqui para uma nova sessão mesmo, uma nova parte desse paper aqui, que é Financial Reporting and Line Item Analysis Então as declarações financeiras, né, e a análise de cada item, né, cada linha dessas demonstrações. E ele passa algumas páginas aqui qualificando, mostrando como ele organiza, né, e como ele dá uma normalizada nesses números, fala sobre particularidades Não vou entrar nessa minúcia aqui, apesar dela ser importante Já falei isso, na verdade, vale a pena você ler esse paper aqui Mas aqui eu tô só estudando e meio que articulando aqui os principais pontos, né Então ele chega nessa tabela aqui, que é o que eu gostaria de dedicar esse episódio, digamos assim Então ele divide em setores do mundo dos seguros, né Então LH a gente já sabe, né, Life and Health PC Property and Casualty Aí entra aqui o Multiline, que seria um misto desses dois Resseguros, que a propósito foi a indústria que motivou eu começar a ler esse paper, né Que foi o caso da IRB Brasil Se você caiu nesse episódio um pouco aleatoriamente Vai alguns episódios atrás e olha o episódio sobre a IRB Brasil Talvez dê pra entender E aqui são Insurance Brokers, né, as corretoras de seguro Que é um pouco diferente E aí ele vai colocar os números aqui, então essa diferença vai se manifestar nos números, né E aqui pra começo é essa que é o agregado, né Então é uma média ponderada aqui dessas cinco indústrias aqui Então Começa com o Premium, né, que eles recebem E a quanto isso corresponde, o percentual do total de receitas, né Então vai ter aqui em Life and Health 54, Porpery and Casualty 71 E o mais alto aqui, o setor de resseguros Isso sempre nos Estados Unidos, né É um percentual bem grande de resseguros vem de Premiums E tem esse outro segundo lado aqui, né Porque, e isso quem explica muitíssimo bem é o Warren Buffett Nas suas cartas anuais Ele fala muito assim sobre o dinheiro que entra de Premium Puro e simplesmente E o dinheiro investido, né Do Float, ou seja, do fato desse Premium ficar guardado lá durante um bom tempo É disponível pra investimento, né Então aqui por indústria, olha A indústria de Life and Health É, tem o maior resultado de investimento Por que seria isso, né Então assim, a partir do que eu sei Eu diria que é Pelo ciclo aqui ser um pouco mais longo, né Então seguro de vida É, acredito eu, né Que tem um ciclo Entre pagar o Premium E receber o Sinistro Significativamente mais longo Do que o de Property and Casualty Onde você faz o seguro de um carro E cinco anos depois você bateu Alguém bateu Enfim, são exemplos um pouco simplistas aqui Mas eu acredito que seja mais ou menos por causa disso, né Aí, é Tem essa outra linha aqui que é O recebimento por FIIs E aí, aqui fica bem clara essa diferença Porque, bom, a corretora, ela vive de FIIs, né Ou seja, ela cobra uma comissão Então 72% da receita dela é isso Olha, no setor de resseguros Eles não cobram comissão Então é zero, né E nas outras aqui Porque a gente até estudou, né Em alguns episódios atrás Eu toquei nisso Muitas seguradoras, elas são mistas, né Então elas talvez cobrem FI, né Embutam FI Então aparece aqui Oito por cento, cinco por cento E até doze por cento aqui pra Life and Health Ganhos de investimentos realizados ou perdas, né Entre parênteses aqui Interessante aqui ver Que Menos dois por cento aqui Life and Health E as empresas que fazem as duas coisas também Menos dois por cento Então isso aqui é Amarrando com o Warren Buffett, né Que é um Referencial, né Pra mim E as coisas que ele fala, né Ele fala muito sobre isso, né Que Um dos Segredos, digamos assim, né Do êxito Da Berkshire Hathaway com O setor de seguros É a habilidade de investimentos da Berkshire Hathaway Então É Ele consegue aplicar esse dinheiro com E obter uma performance Muitíssimo superior À média das indústrias de seguros, né E E não apenas isso Que não é só ele, né Mas durante bom tempo ele Empregou Grandemente De investimento Dentro das seguradoras imensas, né Também com resultado extremo Então Ele Confiava muito naquele Lou Simpson Durante muitos anos Então era um cara que Trabalhava Talvez ele recebesse o salário dele Entre aspas, né Através de uma das seguradoras Da Berkshire E Aplicava ele mesmo esse float Com um resultado muito superior Definitivamente Bastante positivo Que não é o que a gente está vendo aqui Na indústria como um todo Aí essa sessão Então essa foi a sessão de receita Aqui a sessão de Despesas, né É É até interessante Que ele tenha incluído aqui As corretoras Porque é um universo Muito diferente, né Então é claro que A despesa com Com pagar Os sinistros É até surpreendente Que haja alguma coisa aqui, né Porque não é o que elas fazem Em tese Porém Despesas operacionais 76% Já as outras aqui Aí sim É expressivo E é interessante Como o resseguro Um percentual bem maior Das suas despesas Se dá Para os claims E por que seria isso? Acredito eu Que a natureza Da indústria de resseguros É uma coisa de grandes De Transações Ticket médio Muito, muito mais alta Então o custo Friccional Para gerar transação Acaba sendo mais baixo Isso em termos relativos Aí tem Essa linha aqui Que eu não entendo muito bem Do que se trata exatamente Itens Antes de imposto especiais Então quais seriam eles Eu mesmo não sei Vamos ver se a gente aprende E aí ele vai colocando Os impostos Não tem uma imensa discrepância Esse aqui 9, 7, 10% Que é o Como é que se diz? Receita antes do Não é receita É lucro antes de imposto Aí tem um imposto Entra aqui também 2, 3% Não muito Não significativo Itens após imposto Aí dividendo E aí aqui olha A margem A margem de lucro Aqui Ou seja O lucro disponível Para os acionistas Então acaba sendo 5% aqui Life and Health 7% Property and Casualty Reinsurance 8% Multiline 5% E as corretoras 8% Então isso é bem interessante É um número A se pensar Comparar Como no Brasil Não tem tantas Seguradoras Registradas na Bolsa Apesar de ser De natureza diferente Estados Unidos e Brasil Enfim É sempre uma coisa a mais Ter essa referência Aqui da média É isso Não tem nenhuma Grande conclusão Aqui É apenas um acúmulo De informações E com o tempo A gente vai construindo Um conhecimento Mais solidificado Mas o processo Aqui é esse De aprendizado Para mim Ele é um pouco Voltado para mim E com prazer Eu compartilho Porque se outras pessoas Acharem interessante Acompanhar esse processo Muito legal E se mais ainda Você tiver algo A acrescentar aqui É muito bem vindo Seu comentário Sempre Eu vou continuar Fazendo poucos episódios Acredito que no mínimo Dos mínimos Até dezembro Como eu falei Em outros episódios Eu estou estudando Para fazer a prova Do CGA Do certificado de gestor Que é o meu objetivo principal Então eu estou me dedicando Mais tempo a isso Uma vez que eu passar Nessa prova Acredito que eu vou voltar A fazer esses episódios Com mais frequência Eu gosto muito de fazer É só uma questão De prioridade agora Tá bom? Então assim Ainda tem um longo O caminho aqui Nesse paper aqui A gente não chegou Nem na metade Vamos que vamos Tá sendo interessante Para mim aprender isso Espero que para você também Um grande abraço E até os próximos